Vou deixar aqui uma pérola da graça e eu quero me dirigir aos irmãos que vão assistir esta mensagem é que eu preciso deixar esclarecido algo o tema desta pérola da graça é templo ou um local para se reunir qual é a diferença? eu vou repetir o tema desta pérola da graça templo ou um local para se reunir qual é a diferença? olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14, 26 tem aí Miguel? acho que eu coloquei na agenda, tem? o que fazer pois irmãos? quando vos olhe para mim a igreja, que Paulo está falando com os irmãos da igreja as igrejas na época de Paulo se reunia sim ou não? então, não é errado se reunir então, antes de ler todo o versículo deixe-me dirigir aos irmãos que estão nos assistindo alguns irmãos feridos pelo sistema religioso foram feridos enganados se sentiram traídos dizem que estão em graça e condenam quem se reúne primeiro que já não estão em graça porque não existe condenação o que come carne não deve condenar quem come legumes quem não quer se reunir amém quem quer se reunir abapai porque Paulo nunca criticou quem se reunia sim ou não? sim ele está escrito que quando vocês se reunir quer dizer que a igreja sobre a ótica de Paulo se reunia então Paulo dizia quando vocês vos reunir um tem salmo outro doutrina este traz revelação aquele outra língua idioma e ainda outra interpretação do idioma que era falado entre os irmãos seja tudo feito para edificação significa que a igreja sobre a ótica de Paulo ela se reunia o que é preciso esclarecer que quando a igreja se reunia tinha que ser no local sim ou não? sim como é que a igreja vai se reunir se a igreja aqui é vidas? igreja é vidas e para se reunir tinham que estar juntos hoje quando nós fazemos uma reunião esses irmãos feridos que saíram do sistema diz assim mas vocês vão ao templo parou vocês vão aonde? templo? não templo é no sistema e qual é a diferença do templo para o espaço onde a igreja se reúne? porque a igreja se reúne em nível espiritual o templo tem elementos do tabernáculo quando nós condenamos a palavra templo não quer dizer o espaço onde a igreja se reúne quando nós falamos templo nós falamos dos utensílios que está lá dentro nós não somos contra a reunião reunião é saudável nós somos contra o que se faz na reunião em nome de Cristo mas aí eles feridos com com o sistema religioso condenam a reunião mas reunião não era condenado por Paulo o que nós condenamos é o que se faz dentro desta reunião então espaço onde a igreja se reúne é uma coisa isso pode ser de pedra pode ser de bambu pode ser na praça pode ser na minha casa pode ser na tua não importa porque quer ver uma coisa o irmão me disse para mim eu não me reúno em tempos eu disse nem eu ué mas eu vejo lá várias vidas ué mas elas estão reunidas num espaço quando você se reúne na sua casa não é de pedra também então lá é templo não lá passa a ser templo se lá tiver sacerdócio se lá tiver dízimo se lá tiver sacrifício se lá tiver os elementos da lei aquele espaço saudável passou a ser o templo entendeu ué mas vocês se reúnem lá no templo no sarapuí não se reúne não isso aqui é um espaço aonde a igreja se reúne o templo tem sacerdócio sacerdócio aqui é Cristo o templo tem sacrifício o sacrifício já foi feito o templo tem dízimo abolimos ele o templo tem que pá aqui estamos livres disso então nós não condenamos reunião nós somos contra o que se faz na reunião em nome de Cristo é diferente olha como é diferente o templo olha lá Hebreus 9 1 ao 10 olha lá tem um pouco tempo olha lá ora a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre vai mostrar como era o templo vê se tem isto aqui vamos ler dois 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 com efeito foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior onde estava o candeeiro o templo tem candeeiro e a mesa e a exposição dos pães que se chama o santo lugar três 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 por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o santo dos santos quatro quatro o qual pertencia o altar de ouro para o incenso a arca de aliança totalmente coberta de ouro no qual estava tudo isto aqui era o templo então se eu entro num local para me reunir como igreja e lá tem sacerdote é templo se eu entro num local para ouvir o evangelho e lá tem dízimo é o templo se eu entro num local aonde tem obrações purificações com água é o templo se eu entro num local aonde tem comunhão aonde tem o evangelho uns aos outros suportando o amor é espaço aonde a igreja se reúne este lugar saudável para a minha vida mas como eles feridos feridos pela religião carregam ódio e atacam tudo o que é reunião e eu perguntei a ele e você se reúne aonde eu me reúno na minha casa e a sua casa é feita de que daquele material dos três porquinhos é que a gente não se a sua casa é de pedra então é templo não é porque um local é de pedra que ela é templo ela é templo se tiver os elementos da lei vocês estão entendendo diga amém se não tem os elementos da lei não é templo é um espaço aonde a igreja se reúne Paulo nunca foi contra a reunião dos irmãos meus amados muito pelo contrário Paulo incentivava a reunião dos irmãos em todos os lugares onde ele passava vai vendo aí ó Romanos 16 3 ao 5 igreja de Roma vamos ver se havia a reunião dos irmãos saudai Priscilia meus cooperadores em Cristo Jesus 4 os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça e isto lhe agradeço não somente eu mas também todas as igrejas dos gentios 5 5 saudai igualmente a igreja que a igreja que a igreja que a igreja se reúne ou não se reúne aonde 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 na casa deles por que a igreja se reunia na casa deles por causa da perseguição do império romano e o estado não era laico eles se reuniam escondida mas nós estamos num estado laico a igreja de Cristo hoje tem liberdade para se reunir em qualquer lugar e não tem ninguém que pode condenar isto se não é antigraça porque tem uns irmãos aí que diz que nós somos da lei porque nós se reunimos e esses que estavam aí debaixo da tutela de Paulo era o que estamos seguindo o evangelho a igreja se reúne na casa deles disse Paulo saudai meu querido Epeneto premissas da Ásia para Cristo isto é em Roma segunda de Coríntios capítulo 16 primeiro primeira de Coríntios 16 as igrejas Corinto agora que quando nós vamos estabelecer reuniões de pessoas no Brasil inteiro eles dizem assim você é legalista por quê? porque você foi em Belém reunir um grupo de pessoas agora você foi em Porto Alegre deixa eu dizer agora nós vamos a Uruguai depois nós vamos em Belo Horizonte depois vamos a Mato Grosso do Sul vamos a Manaus Rio Grande do Norte vamos fazer um cinturão nesse país até todos os gentios falar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores e ninguém vai nos parar ninguém as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila e bem assim a igreja que está na casa deles a casa deles era de papel ou de pedra não importa templo é que não era era um espaço onde a igreja se reunia a igreja se reunia ou não se reunia aonde estava a igreja de Cristo em Corinto na casa de Priscila e Áquila e como se condena a reunião Roma Corinto Colossense lá em Colosso vamos ver se a igreja se reunia em Colosso Colossenses capítulo 4 versículo 15 saudai os irmãos de Laodiceia e a ninfa e a igreja que ela hospeda em por que na casa perseguição do Império Romano a igreja se reunia ou não aí eles dizem que é legalismo legalismo é condenar quem come carne ou condenar quem come legumes saudai os irmãos de Laodiceia e a ninfa e a igreja que ela hospeda na sua casa Paulo então na boca desses irmãos pregava a heresia porque Paulo incentivava a reunião em Roma em Corinto e em Colosso é ou não é? é ou não é? a igreja se reunia na casa de ninfa ou não? não vamos ver vamos ver se tem mais reunião Filemão capítulo 1 versículo 1 Paulo prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo ao amado Filemão também nosso colaborador 2 e a irmã Áfia e a Arquipo nosso companheiro de lutas e a igreja que está onde? Geraldo embaixador de Cristo vos saúdam juntamente com a igreja que ele recebe no Sarapuí aqui havia uma perseguição hoje estamos no estado laico podemos nos reunir aqui podemos nos reunir na casa de alguém já como muito já aviso logo e minha mulher também tá? não já falo logo meu amado amado houve um tempo que nós nos reuníamos na nossa casa sabe o que que acontecia? tinha uns abençoado aqui eu não vou falar o nome o nome não é pra falar o nome não vou falar meu amado eu vou falar um abençoado aí chamado Miguel meu amado quando acabava a reunião ele comia meus danones tudo tá bom? eu disse a gente tem que sair daqui minha mulher falava você não é de Deus deixa o irmão comer não meu amado meu amado as pessoas não são todas tá? é um grupinho que saiu aí entendeu? surgiram do nada aí estão dizendo assim é porque o Geraldo agora quer dominar o Brasil eu? o Brasil já está dominado pela graça de Deus meu amado em cada cidade desse país terá uma reunião da graça de Deus ninguém poderá nos deter não tinha condição meu amado nós éramos quatro depois quarenta como que eu ia hospedar as pessoas na minha casa? como que as pessoas vão sair do sistema gostam de se reunir e eu vou botar essa turma onde meu amado? na casa deles que nos condena hum vai vai você aí que me persegue abre a porta da tua casa para a gente aí comer teus biscoitos tudinho não adianta deixa eu mandar o recado para vocês eu sou igual massa de bolo quanto mais bate mais cresce eu estou prontinho para sofrer em nome do Senhor em cada cidade desse país terá um grupo de pessoas se reunindo para dizer que nós somos salvos pela graça e o pastor será Cristo com todas as honras que lhe é devido conversa fiada dizer que não se pode reunir não pode o que? e a irmã Áfia e a Arquipo nosso companheiro de luta e a igreja que está em tua casa coloca para mim esse próximo versículo Miguel que me deu uma coisa aqui olha só o que diz Atos capítulo 16 versículo 5 olha só assim as igrejas eram fortalecidas no jejum no sacrifício Atos capítulo 16 versículo 5 assim as igrejas eram fortalecidas no jejum no sacrifício na campanha as igrejas eram fortalecidas onde? na fé e o que acontecia? dia a dia diminuiu o número tem que aumentar diz que a igreja aumentava em número eles querem reduzir eles querem tirar as pessoas do sistema não ter um lugar para se reunir e ficar igual a eles não são todos diz que a igreja aumentava em número e sabe quem é que dava este aumento? 1ª de Coríntios capítulo 3 versículo 6 e 7 eu termino este momento dizendo para vocês eu plantei disse Paulo Apolo regou mas o crescimento veio de G o crescimento veio de quem? de Deus e vocês acham que vocês meia dúzia de não sei nem o que vão parar este crescimento meu amado você acha que isto aqui é uma massa de bolo que quanto mais bate mais cresce sabendo que não pode parar isto é inevitável meu amado isto é a peste que eles chamaram de Paulo está no Brasil inteiro Porto Alegre foi incendiado incendiado pelo poder de Deus vem agora Minas Gerais e Uruguai para cima deles o crescimento vem é de Deus quando Deus quer ninguém para e diz no versículo de número 7 então que ele disse de modo que nem o que planta Geraldo ou qualquer um é alguma coisa e nem o que rega Apolo Paulo ou qualquer um mas Deus que dá o crescimento a igreja da graça já cresceu a igreja da graça já é uma potência a igreja da graça está aí para ficar e nunca mais sairá do cenário brasileiro até alcançar o mundo inteiro o Senhor fará isso o zelo de Cristo fará isto eu quero deixar esta palavra agora Obrigado.